O Canelio, eu sou uma pessoa que não sou suspeito para falar de Fernando Fiuso, meu querido Nando, porque eu sou simplesmente suspeitíssimo. O Nando é uma pessoa que faz parte da minha vida. Eu o conheci um mês e meio depois de sair do cárcere. E eu cheguei antes da anistia, um ano antes de decidir voltar do exílio, de tanta falta que me fazia o meu povo conviver com ele. Mas eu sabia que ia ser preso quando chegasse. E quando saí, eu recebi um chamado para ir lançar, o Conselho Ricardo e o Conjunto Musical, um show que percorreu dez cidades do Brasil, chamado Instituto do Meu Livro Faz Escuro, Mas Eu Canto. O Sérgio Ricardo é o compositor, o cantor famoso, o nosso Sérgio Ricardo, um dos melhores cantores, e do cancioneiro popular é o Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, que fez as trilhas sonoras de todos os filmes de Glauber, canções muito lindas, do Calabouço. Eu ouvi uma apresentação dele, você vai lançar o filme dele agora, em Ceará. Em Ceará. E ele tocou a trilha do Deus do Diabo. Deus do Diabo. Estivemos agora com o Sérgio há seis meses atrás, quando foi inaugurado aqui na Barra da Tijuca, o teatro com o meu nome. Muito bonito o teatro. E o Sérgio não estava muito bem de saúde, mas foi e abriu o espetáculo inaugural do show. É muito bonito, dez dias de show. E ele cantou uma canção, cantiga de companheiro, que é um poema meu que ele musicou. Mas bem, então eu fui a Belo Horizonte para lançar esse show Faz Escuro, mas eu canto. E conforme eu disse no espetáculo de encerramento, eu me despedi, era uma frateia muito cheia, o teatro cheio sempre, porque o nosso show era uma luta pela anistia. Eu disse que valeu a pena, que eu tinha certeza que eu tinha ganho muitos companheiros de esperança, e que a anistia ia sair mais cedo pela força e pelo trabalho de todos os companheiros que tinham participado ali nas Minas Gerais desse show. Mas, na verdade, o que eu levava, estava certo que eu ia levar para o resto da vida, era a alegria de um grande encontro com um ser humano e um artista admirável que se chamava Fernando Fiusa. E umas 20 ou 30 pessoas, das mil que estavam lá, levantaram e gritaram, Viva o Nando! Então, eu, em vez de responder, perguntou a entrevista, onde é que tu conhecesse o Nando? Ainda não conheço ele, não, mas eu tenho uma gravura, um desenho de uma mulher nua lá no meu quarto, cadê ele? Bem, eu fui levado a Minas em saber que eu ia ter essa alegria que me marcaria para o resto da vida, como está me marcando nesse instante. Porque Nando, como eu, nasceu com o dom da amizade. Amizade é essa bela forma de amor, que é, no entanto, uma virtude humana ameaçada de extinção. Então, as amizades hoje se fazem por interesses. É como a ternura humana também. É uma virtude da qual as pessoas já se envergonham. O Nando tem a alegria de viver no timbre da ternura. É um ser humano singular. Porque a arte dele é o que o Nando é vivendo, vendo, ouvindo. É um homem que tem a capacidade de ouvir num silêncio extraordinário. E ele só interrompe o que está a conversa e de repente dá aquela gargalhada dele que ilumina toda a sala, mais do que a luz do refletor, como na canção famosa do Lupecini Rodrigues, da mais luz que o refletor do Nando. Ele tem os dentes muito bonitos, tem aquele olhar aqui atrás dos óculos. É cheio de luzes em várias direções. Ele tem o dono da solidariedade humana. Em instantes que ele sabia que eu estava precisando dessa outra virtude também ameaçada da distinção que a solidariedade humana nesses tempos ferozes que estamos vivendo, ele comparece com uma palavra, com um telefonema e sempre me dá notícias separadas da vida dele e da arte dele. Eu digo, não separa, são a mesma coisa. O Nando, a amizade do Nando tem sido o pretexto para eu ir a Belo Horizonte. O A.S. me chama para receber essa grande medalha da Inconfidência. Eu digo, eu vou porque eu vou ver o Nando. Nós conversamos porque ele é um grande entendedor da alma humana. Fernando Fils é um personagem de Machado de Assis. Quando Machado escreveu no conto O Homem Célebre que a alma humana é cheia de mistérios, o Nando diz rapaz, devagar a gente vai entendendo todos os mistérios da vida, Tiago. Como da vida? Esse mistério que é o ser humano. Eu digo, tu decoraste do Machado? Ele diz, você ainda não li isso? É um machadiano. Por sinal, um grande leitor de poesia, porque agora eu entro devagarinho na arte dele, há um grande malentendido que favorece muito que favorece muito os poetas que escrevem, que fazem poesia com palavras. a tal ponto que se confunde muito poema com poesia. Olha, eu li a tua poesia. Não, leia o poema, há muito poema que não tem poesia dentro. A poesia está na escultura, a poesia está na música, tu ouves o concerto de clarinete do Mozart, mas é poesia pura, meu Deus. Tu ouves os concertos de Brandenburg e do Bach, é a matemática virando poesia. E tu ouves, de repente, o Cartola também e um choro do Pixinguinha chamado Pureza de Solon, que eu ouço na floresta, tal coisa, pura poesia. E das outras artes, para mim, eu não sei viver sem artes plásticas. Aquela que manifesta um tipo de poesia que nos dá uma felicidade inefável é chamada pintura, não, a arte plástica, em geral. Eu vou dar dois exemplos só. Eu parto do Rodin com a escultura O Beijo, Poucos casais enamorados, mas absolutamente deslumbrados com a glória da beleza corporal, a mulher do homem e o homem dela, conseguem dar um beijo com tanto fervor quanto aquelas duas figuras de bronze abraçadas. E parto para um escultor muito amado, um ser que eu continuo querendo bem, ele já partiu para as estrelas, que é Bruno Jorge. Ele fez a minha cabeça em bronze e de repente ele me chamou para ficar dois dias posando para ele. No ano 62. Eu fui para o ateliê dele, eu estava de passagem pelo Rio, eu era diplomata no Chile. Ele tomou o gesso fazendo, em vez de dois dias 25 minutos e disse, já peguei tua alma, está aqui, não preciso mais. O Nando é um ser poético, ele ser poético, e a pintura dele é poesia pura, porque só a poesia tem o poder, como a palavra poética tem o poder de fundar a verdade da vida. Quando Manoel Bandeira diz, eu quero estrela da manhã, quando Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, fingitão completamente, para dar só dois exemplos, o Nando coloca no desenho, porque ele é um artista plástico numeroso. Eu disse isso por escrito na apresentação de um catálogo de uma exposição dele em Belo Horizonte. Seja no desenho, eu vou usar, não vou usar nenhuma palavra nem extraordinário, nem notável, nem primoroso. Ele é um desenhista rigorosamente puro, porque o traço do Nando como a cor do Nando, o preto do Nando na gravura, o silêncio branco do Nando é do Nando. Ele tem um idioma plástico que é só dele. Eu vou dizer o porquê que ele é poético. Ele colocou num numa gravura que não é gravura, é um guache que ele fez olhando o meu filho Manduca, grande amigo dele, grande amigo do meu filho Manduca que partiu há quatro anos, partiu para as estrelas, foi cantar lá com as estrelas e ele achou melhor. e no olhar do meu filho que está ali é um olhar de despedida da vida. O Nando pegou. Um casal de holandeses foi a barreirinha onde eu moro no coração da floresta amazônica, onde o Nando ainda não foi, estou brigando com ele faz tempo. e eu tenho no salão de entrada da casa que o Lucio Costa inventou para mim lá na floresta. Eu tenho eu não sei se tenho no meu quadro na minha casa obras de arte de grande beleza. Não tem as obras de arte que eu amo. seja um do Portinari me deu seja do Fabelo seja de artistas da América Latina e da Europa que eu ganho. Eu adquiro pouco mas tenho gravuras, por exemplo, de Darel da Ana Letícia da Faiga que eu também ganho mas eu escolho aquelas que eu considero de grande beleza para mim. Então tem uma obra de Nando um óleo grande. Pois o a mulher do poeta holandês se chamava Ingrid olhou o quadro e perguntou para um músico chamado Celdo Braga dos Raízes Cabanas da Amazônia perguntou quem é esse poeta? Ela não tinha me visto ainda ela foi entrando na casa eu estava tomando banho de rio chegaram num barco ela olhou e disse quem é esse poeta? Bem, é o meu retrato feito pelo Nando. Não sabia que era. Atrás só está escrito o meu Tiago não está nem embaixo tem Fernando que hoje são meus olhos e dentro do nariz saiu o meu perfil mas a cor ele colocou todas as cores da floresta como vocês sabem os verdes da floresta são de todas as cores lá o vermelho é verde o azul é verde o amarelo é verde na floresta ele fez isso no quadro dele pintando em Belo Horizonte o Kitz o poeta inglês maravilhoso disse que a obra verdadeira obra de arte tem uma beleza que nunca se acaba eu tenho um quadro de Nando que está na casa de meu filho que recebeu aqui o primeiro que quando o dia que a primeira vez que eu fui ao sateliê naquele instante que eu contei quando fomos levar o nosso espetáculo a favor da anistia de poemas meus e canções de Sérgio Ricardo eu fui ao telê dele eu olhei assim fiquei olhando eu não disse que gostava ele viu meus olhos e disse é teu foi o primeiro quadro dele tinha um outro que estava aqui nesta sala esta é a sala da mãe de meu filho da Ana Helena jornalista escritora e eu perguntei a ele se tu já fosse a floresta amazônica ele disse não mas aqui a paisagem de Minas tem muito também da poesia da floresta amazônica essa resposta dele mostra que ele se comunica poeticamente com as coisas eu me referi antes que um um rapaz que estava no teatro quando eu disse que valeu a pena levar o nosso espetáculo a Minas a Belo Horizonte sobretudo porque eu tinha encontrado um ser humano cheio de luz que era Fernando Fiuza várias pessoas vivo Nando e esse não conhecia disse mas eu tenho uma mulher dele nua na minha casa não perguntei se ele deu uma coisa ele não conhecia a glória da beleza corporal eu faço questão que vocês editem essa frase minha a glória da beleza corporal em poucos artistas de todos os tempos desde a renascença e eu vou dizer desde Leonardo porque quando olha que eu não sou eu respeito muito mas não acredito em recarnação não acredito não respeito pode até haver mas o Fernando Fiuza é o discípulo predileto de Leonardo quando ele desenha é eu acho que se os kardecistas estão certos e os budistas também acho que o Leonardo deve estar muito feliz é a pureza do traço e não é só o desnudo não é o pescoço são as mãos são as ancas porque ele tem acho que ele faz hoje de repente a coisa que mais se distingue mais se expande e esplende no desenho dele estou falando de desenhos de pico de perna que ele faz dele era a anca a beleza da curva a gloriosa anca feminina eu estou olhando duas pessoas que tem ancas gloriosas mas eu não tenho não estou me referindo a vocês duas ainda não ele trabalha com todos os materiais os pigmentos de Nando são pode ser o acrílico pode ser o do óleo mas ele mistura de tal maneira que ficam sendo pigmentos retrabalhados reinventados por ele as cores de Nando são cores de Nando eu devo fazer uma justiça aqui que me impressionou muito quando fiz para a Globo um documentário sobre Miró passamos quase dois meses talvez dos títulos mais bonitos que eu dei uma obra minha chama A Aventura Estrelada de Miró ele preparava os pigmentos dele ele preparava os papéis coisa que Nando faz também eu queria dizer que eu não sou artista aplástico os meus livros prejiletos desde o Don Quixote das mil noites a própria Bíblia Sagrada que eu li desde adolescente desde menino também eu vejo o lado poético das coisas porque eu não me fiz poeta ninguém se faz poeta ninguém se faz artista é um dom mamãe dizia que era um dom de Deus eu posso falar de mim um pouquinho só falei do Nando eu tinha 12 anos quando estava eu já sabia eu não sabia ainda que era um dom que a gente nasce com o dom da amizade eu sabia que eu gostava de estar com as pessoas queridas na verdade puxei isso de minha mãe Dona Maria também eu estava em Pirando Papagaio não sei se vocês sabem eu não estou fazendo propaganda do meu livro tem muitas edições eu tenho um livro chamado Arco de Ciência de Minar Papagaio que Nando adora eu estava vivendo Papagaio eu tinha 12 anos de idade no alto de um barranco de uma serraria junto com um colega meu de escola chamado Evilásio também muito bom empinador de Papagaio Manaus é a cidade mais do que na China mais do que no Japão onde se empina Papagaio o ano inteiro não existe estação nem concurso é o ano inteiro é uma coisa profundamente poética porque a tua alma está lá vai lá para cima para cima do espaço tu fica lá tu estás lá vai pelo fio da linha para estar lá em cima e tem o cortante que nós chamamos de serol corta assim o Nando gosta muito que eu conte essa história para ele mas quando tem serol engata chama-se embolado e tem que colher quem chegar primeiro ganha quem trouxe o Papagaio do outro ao chão ganha e para colher você vai andando para trás para ganhar ganhar mais espaço trazer mais perna o Evilásio foi colando para trás não viu o barranco e caiu na água caiu no Rio Negro no Igarapé de Manaus por uma coisa muito excepcional era um caboclo que não sabia nadar tinha a minha idade 12 anos é meu companheiro inclusive de dizer poemas do Evilásio coisa que faço com o Nando e dizemos poemas juntos eu larguei meu papagaio ele gritando ele ouviu o grito do companheiro eu larguei meu papagaio com ele tudo corri eu vi que um caboclo grande e forte empregado da serraria se jogou com roupa e tudo de repente eu olho eu não sei se vocês sabem o que é perau vou explicar o perau é quando você vai andando por exemplo entra no mar entra no rio e vai dando o pé de repente afunda chama-se o perau perdeu o pé ele perdeu e quando eu cheguei para olhar eu vi os olhos do Evilásio tenho certeza que ele me viu afundou e nunca mais apareceu não apareceu uma semana depois longe de lá porque a correnteza levou eu fui para casa e subi no abeiro uma árvore muito bem amiga eu tenho árvores amigas até hoje que eu converso com elas e de repente eu falei em voz alta desci e escrevi no meu caderno de escola do ginásio já vi meu amigo morrer afundando no perau ponto o que vai acontecer eu não sabia que eu tinha feito um poema em três versos de sete sílabas redondilhas nem sabia que era poema mostrei para a mamãe e a mamãe disse meu filho você é poeta eu já sabia naquela altura por exemplo o epílogo do jucupirama eu sabia meus oito anos eu sabia enfim gostava nunca tinha feito nada eu quando escrevi não vou lembrar agora um texto sobre Fernando Fiusa a quem não chamei em momento algum do texto de Nando nasceram de repente não três versos nasceram três ou quatro linhas de um parágrafo que eu incluí no livro depois como um poema a poesia é uma forma de conhecimento e de entendimento das coisas o poeta que eu sou entendeu o que é a arte de Nando ele dá o testemunho da beleza do sofrimento e dos milagres da vida na obra dele podem usar essa frase devem usar essa frase minha a minha definição poética da rede de Nando na minha casa da floresta uma pessoa que eu amo eu dou de presente a rede de Nando eu tenho estantes feitas com madeira de mogno bonitas e fiz duas grandes para gravar gravuras que eu ganho eu estou vindo agora mesmo do painel internacional das mudanças climáticas eu sirvo muito eu consagro muito minha vida a certas causas a principal delas no momento é a defesa da floresta amazônica impiedosamente ameaçada pelo aquecimento da terra o painel internacional das Nações Unidas são 173 cientistas que acaba de dar o terceiro relatório em que avisa que a floresta amazônica adverte que a floresta amazônica está ameaçada de secar até o final deste século e grandes transtornos no planeta inteiro esse planeta terra que é a nossa morada a nossa casa foi tão ferida pela cobiça humana o ser humano se transformou num animal desumano os que se pretendem do mundo emitindo gases como gás carbônico etano álcool nitroso foram causando efeito estufa estou saindo do assunto Nando? não o Nando se preocupa muito com isso também causando o chamado efeito estufa o calor as chuvas ácidas enchentes ali os pássaros começavam a cantar diferente as estações mudavam de tempo quando era inverno na floresta de repente fazia um sol danado parava de chover e aí apareceu o fenômeno resultante dos inimigos da vida eu estou muito feliz que vocês quatro são pessoas de luz vocês amam a vida mas há pessoas que odeiam a vida são inimigos da infância eu não vou dizer o nome do imperador americano porque ele vai sujar o nosso trabalho aqui a natureza é tão boa e a natureza do firmamento privilegiou tanto este planeta que ia ser morada humana e morada também do bentivi da mariposa do jacaré morada das estrelas que envolveu a terra com uma película muito delicada como a mãe envolve um lençol de cambrai a criança a natureza do firmamento envolveu a terra com uma camada delicadíssima de um gás chamado ozônio para evitar a penetração dos gases malignos do sol sobretudo infravermelho que produzem não apenas câncer de pele produzem outras coisas sérias isso causada por emissão dos gases da queima dos combustíveis fósseis sobretudo do petróleo o gás natural o carvão em geral enfim os homens se preocupam os cientistas a comunidade científica mundial se preocupou tanto com a perfuração da camada do ozônio porque não sabia se vinha só do sol o que podia realmente penetrar eu vou atender eu vou atender que Carlos Heitor Coni meu irmão amado está me chamando Carlos Heitor Coni um dos seres humanos há um momento que eu estou falando de ti por uma entrevista que eu estou dando aqui para a televisão aqui na casa da Nelena eu estou te chamando que eu quero te convidar para que almocemos juntos eu fico segunda terça e quarta vamos embora quinta jantar é melhor não hoje não posso só hoje eu não posso jantar que eu tenho que estar com a manga é segunda terça ou quarta já está combinado onde? naquele lugar? já está combinado repete o nome do lugar Giuseppe na tal do Flávio peça atenção não está chamada para um evento do Ministério de Valtura para ser o Flávio da Nelena de 163 de São Paulo não está chamada se tu vai ser chamado eu quero que tu vai ver o Juca Ferreira que é o é quem o Gilberto Ju ele é quem é o Ministro verdadeiro ele é o Secretário Executivo vai ver um grande ato de três dias e o meio eles vão fazer agrado chamada homenagem aos brasileiros cuja presença e tu és a meu ver eu vou falar com o Juca porque teu nome estará à lista tenho certeza você me apanha num lugar que apoiou na casa de Armando evitasse a pessoa a que horas 8 horas segunda-feira segunda-feira quer dizer amanhã eu tenho uma notícia para te dar um beijo eu vou dedicar a Nando Canella e para vocês todos meus companheiros de esperança a narrativa que vou fazer se eu tivesse que distinguir agora para vocês três seres muito singulares eles não são melhores são diferentes são singulares na minha vida se chama Armando Nogueira o mais antigo amigo porque começamos a fazer jornalismo com 20 anos no mesmo dia e atravessamos a vida em tantos lugares do mundo juntos cantando jogando e escrevendo eu não escrevo nada assim mostrar o outro é Carlos de Toconi a ele e a Armando Nogueira o Nando está entre eles vou dedicar essa história a Nando e a vocês e a ti também que está me ouvindo vocês ouviram agora eu estou dizendo que eu converso com vocês vocês tiram é a melhor maneira de fazer documentário eu vim ao Rio há 20 passei por aqui um pouco mais de um mês e o Kony me chamou para nós almoçarmos nesse lugar que ele falou e no dia seguinte ele publicou na crônica mantendo a folha de São Paulo e reproduzida por muitos jornais do Brasil um artigo chamado Almoçando com o Poeta Almoço com o Poeta ele fala ele fala que nós somos tal ele falou que não sou comigo o Deus nós fomos companheiros de cárcere de cela eu chamo ele companheiro da manhã muito bem ponto aí ele tem um parágrafo que eu já decorei eu me exigi de mim decorar desejando a tu que estás me ouvindo e a todos vocês quatro que sejam capazes de ter na vida de merecer na vida um prêmio da amizade como esta ele escreveu assim quando Virgílio o poeta Romano saiu pelos mar pelos turges dos mares para escrever o seu livro A Eneida o poeta Horácio Atino escreveu um dos mais belos poemas da humanidade e que no mistrofe dizia ele pedia aos mares que trouxessem colume de volta o seu amigo que era metade da sua alma ponto e o sacana do conib pode botar o sacana começa o parágrafo assim é o que eu sinto isso é o que eu sinto cada vez que me separo do Tiago que ele volte logo em colume como ele é eu sinto isso de Nando toda vez que me separo de Nando vou falar agora do artista Nando na minha vida em dois momentos porque vocês tem comigo só mais dez minutos e dois me fazer três perguntas tá bem eu moro no coração da floresta na beira do rio Andirá desde que voltei do exílio há trinta anos porque eu não fui estudar mais desde a minha infância que eu aprendo a floresta a minha relação com a floresta é mágica eu sou um filho da floresta a água e a madeira viajam na luz dos meus olhos viajam na minha vida quando eu saí voltei já disse foi preso porque voltei antes da anistia eu não fui de partido político eu enfrentei a ditadura por indignação moral era a degradação da beleza da condição humana a tortura implantada pela ditadura a perseguição a censura cortar o caminho de luz da vida do nosso povo eu saí em uma entrevista coletiva onde eu anunciei que eu ia morar na floresta e é contra a opinião de meus companheiros mais queridos meus editores os escritores os escritores e eu digo mas lá ninguém lê o que é que você vai fazer lá eu digo eu não vou pra ensinar nada nem vou lá pra eu vou aprender com os filhos da floresta meus irmãos eu vou aprender com as árvores com os ventos eu vou aprender pra poder defender a vida da floresta tão impiedosamente ameaçando Lúcio Costa ouviu uma entrevista esse gênio da humanidade ele não era urbanista só ele era humanista e ele gostava do que eu escrevia faz tempo Durmão me apresentou ele quando eu tinha 20 anos lá no patrimônio histórico no Ministério da Educação do Rio de Janeiro funcionava no nono andar eu disse que ia fazer minha casa ia morar lá eu queria viver lá na mesma cidadezinha comunidade onde eu nasci manhã daquele rio dos rios mais belos do mundo braço que estava usando o rio Andirá rio dos índios malvés o Lúcio me chama por telefone eu estava na casa do meu irmão ele descobriu com o editor onde eu soube onde eu estava e disse Tiago vem me buscar a tua casa que ela está pronta e me deu o projeto nesta casa numa outra projeto que ele fez chamado Torreão onde eu tenho uma boteca latino-americana e tenho um pavilhão com o Museu dos Usos Humanos da Madeira Amazônica em todos os lugares da casa há quadros de nanto está a arte poética de Fernando Pioza na minha sala de trabalho eu tenho três privilégios eu escolhi muito para olhar o Nando o Nando me dá força não para eu escrever melhor não para eu ser o melhor artista ele me dá força para eu ser um ser humano melhor a arte dele me remete para a vida dele para a vida e os caboclos que olham a natureza dele ele tem um quadro que é puramente amazônico feito para mim as paisagens das Minas Gerais que estão aqui ele capta os prodígios da natureza mas acontece que a matéria dele o tema dele profundo é o ser humano vocês dirão mas eu falei antes que ele é muito sensível a glória da beleza corporal feminina e tomara que seja cada dia mais e eu aprendo com ele também a ser também mais sensível a descobrir de repente na curva de um tornozeiro feminino uma poesia que muitos livros de poemas inteiros não dão eu tenho entretanto uma peça que é junto da biblioteca latino-americana para botar o Leandro junto com Luiz Felipe Noé o excélsio pintor argentino irmão querido que eu tenho e que fez uma exposição aqui junto com o Leandro junto com o Leandro Fius ele adora o Fernando Fius esse pintor argentino um dos mestres da pintura da nossa América Latina e junto com o Fabelo para mim um dos gloriosos artistas e hoje da nossa América pintor cubano preto cabelo e acontece que eu tenho os quadros dinando por temas também e numa sala de leitura que eu tenho para quem realmente gosta de ler uma biblioteca dos meus prediletos eu tenho não são nem melhores do que eu não sei são aqueles escritores e poetas que eu amo e eu vou estou cansado de nadar no Rio trabalhei muito três, quatro horas escrevendo muito eu vou e pego um no centro são meus queridos aqueles que me alimentam me enriquecem me enchem de luz então eu boto também numa parede só pintura tem cinco quadros dinando e eu não me canso de beber a beleza são desenhos pinturas eu vou deixar para o fim uma certa coisa agora eu quero falar outra coisa do poder poético dinando quando ele ilustrou minhas crônicas no tempo durante só um ano e meio eu não pude continuar uma crônica semenal ia direto para o Nando para ele ilustrar como ele faz até hoje com muitas matérias do tempo duas se não três vezes me telefonaram que eu ainda não tinha mandado era por fax que se mandava a minha crônica aí eu vinha o Nando rapaz eu tenho que fazer eu tenho que fazer ele faz para o computador manda para lá o que é que você escreve ah rapaz eu estou escrevendo porque a Zezé Gonzaga gravou a minha canção o poema letra que eu fiz para o choro do Pixinguinha ah é então acontece que nunca o Pixinguinha foi tão poeta foi tão genial esse negro genial aqui eu chamava eu chamava de divino meu parceiro eu sou meu parceiro eu sou parceiro dele ele pegou uma foto de Pixinguinha e a transfigurou para a história pintar ao redor e criou o universo poético de Pixinguinha mas a outra sensacional que eu tenho o original eu tenho o original emoldurado é quando fiz uma crônica poética sobre a arte de amar onde eu dizia e dou de presente para quem está me ouvindo mas principalmente para vocês quem é casado aqui o carnelo é casado os quatro ah eles são para dedico a vocês o triunfo desse milagre humano chamado amor só se dá só chega ao seu esplendor quando você é capaz com a sua parede quando o casal os dois juntos são capazes de transformar o milagre do amor na arte de saber amar amar é muito lindo mas é muito fácil você nem olhou direito já sabe que o da mão doidamente mas saber amar é um exercício é uma tarefa de construção não é diária não é cada instante porque a arte de amar é sobretudo o respeito pela pessoa amada a arte de amar é não permitir que as diferenças inevitáveis e necessárias se transformem em divergências eu vou repetir para tu que estás me ouvindo também que estás me ouvindo tu és casada e tu também tu és casado encontraste por você queres por mim temes filhos transforma esse milagre que foi a pessoa que tu encontraste e amas transforma na arte de saber amar que nunca acaba de se transformar cada dia ela floresce mais esta sabedoria amar com respeito com ternura e com gosto de servir e dar alegria essa coisa chamada da felicidade da pessoa que tu ama por bem eu escrevi isto não disse tudo isso para não do que estou dizendo eu disse olha é sobre a arte de amar eu lembro que eu dizia o seguinte Manuel Bandeira dizia que escrevia como quem ele faz poemas como quem quem chora escreveu Bandeira meu querido Manuel meu filho chamava Manduca Manuel por causa dele grande amigo do Nando eu faço poemas como quem chora eu faço poemas como quem morre ele ia morrer tuberbuloso na Suíça em Clavadel no sanatório driblou a morte 80 anos eu escrevi eu disse eu não eu faço poemas como quem faz amor é a mesma suave fúria que se desata enquanto a rosa orvalhada se entreabre devagar ninguém se dá conta do trabalho imenso que dar amor para fazer perdão amor não se faz quando muito se desfaz fazer amor é um dizer é como querer vestir com roupa austera a beleza do corpo da primavera o verbo exato é foder a palavra fica nua para todo mundo ver o corpo o amante cantando na glória do seu poder por bem o Armando o Armando o Armando o Armando o Armando fez um ilustração que eu digo Sacana fez uma coisa melhor do que o meu poema mas não existe melhor nem pior não ele foi mais longe ele entrou mais na fundura do segredo do amor eu vou dizer que Fernando Fiuz o meu não é um grande amante não sei as mulheres dele que digo eu sei que ele é um amigo capaz dessa forma bela de amor que é amizade se vocês acharem que devem incluir de vocês então tem mais cinco minutos não tem cinco para as tuas perguntas eu quero a cópia dessa gravação que eu vou publicar isso no meu livro de memórias todinha como está no CD eu estou dando esse serviço de graça eu há uns oito anos que eu não dou mais entrevista de graça eu estou dando eu sou um profissional isso é um ato de amor o pintor o pintor Fernando Fiuz o artista Fernando Fiuz esse artista singular excepcional ele não tem o que o Enio Silveira chamava nomeada ele não é um artista cuja obra seja divulgada conhecida celebrada e amada como devia ser é de se lamentar não é de se entristecer um pouco porque cada dia mais o Brasil lê menos os editores falando primeiro a literatura os editores não publicam aquilo que não dá lucro por isso no rol das coisas publicadas no Brasil são livros traduzidos cada dia mais os os escritores nomeados não vou dar o nome de algum deles não vou custeiam o valor de sua edição o custo gráfico de impressão na arte plástica o Martins já está dizendo é um mundo mercenário os próprios ministérios as fundações ministérios de cultura as fundações de arte etc eu vou usar uma palavra que é meio eu gosto tanto de panela porque eu gosto de cozinhar mas a panelinha que existe são grupinhos aqui é no Amazonas onde artistas maravilhosos poetas não são conhecidos eram em Santa Maria do Rio Grande do Sul é em Teresina onde eu fui e encerrei ontem ontem à noite um salão do livro o quinto salão do livro duas mil pessoas e onde dão muito valor às artes básicas o Nando eu me unho a ele ele não sei se é um grande não gosto quando me dizem que eu sou um grande poeta nós dois somos artistas queridos quem nos conhece quem nos lê quem vê a obra do Nando como eu acho que assim com relação a perda da ética que existe no Brasil o problema que está a humanidade vivendo com o aquecimento do planeta eu acho que a humildade pode vencer a arrogância acho que a esperança pode vencer o apocalipse e acho que a beleza da arte pode vir a servir cada vez mais a construção de uma sociedade humana solidária o artista Fernando Fius e o homem Nando Nando com sua vida e sua arte serve a construção de uma sociedade humana mais digna da própria condição do ser humano terminei primeiro pergunto praticamente tudo já foi dito mas bom é só uma coisa que a gente foi percebendo durante esse esse documentário que essa convivência muito próxima com o Nando que a gente acompanhou isso que você está falando o processo de criação dele ele desenhando pintando entrevista conversa com os amigos a gente foi percebendo e descobrindo uma coisa mais profunda nele e que todo mundo sempre fala e uma coisa que está muito presente na vida dele é o problema cardíaco aquela porque isso na verdade o que seria para uma pessoa qualquer seria um sofrimento seria uma coisa que seria enxergada de maneira altamente negativa o Nando parece que ele transforma nisso um impulso para a vida tu disseste de maneira admirável o que poucos seres conseguem comunar a tal ponto que nessa última que ele deu essa cirurgia que ele fez ele deu aquela garra dar de nível e diz eu superei mas essa ele aprende a beleza da vida aprende mais amar a vida com o seu próprio sofrimento segunda você não quer fazer uma pergunta para mim eu quero beijar sua lágrima você deixa tu queres fazer uma pergunta hein não tu então mais uma tua para terminar tá só um pouco com relação a natureza essa convivência que você com a natureza com a vida em si essa coisa de morar na mata essa relação com a vida que é muito diferente até do que a gente tem porque a gente tem uma coisa urbana que tira os nossos pés um pouco do chão você vive no chão na terra respirando vida e natureza o tempo todo à sua volta e isso tem a poesia e a arte junto andando próximo uma coisa que a gente está se investigando nesse documentário também é o que que tem de natureza na arte e o que que tem de arte na natureza como que se funde essas duas coisas bem na natureza a qual tu te referes é preciso ser incluído o filho mais ilustre da natureza que é o ser humano o ser humano é natureza é um animal esse animal foi o único a quem a natureza deu o dom de se indagar de descobrir de querer saber como o Gauguin parente do Nando colocou o famoso quadro que é a grande o cerne mesmo da filosofia de onde eu vim onde eu estou para onde vou a natureza seja lá no Himalaia seja na cordilheira dos anos seja nadando na profundidade do rio seja correndo com crianças seja dançando conversando trabalhando nós estamos aprendendo que o nosso dever é amar a nossa grande casa porque fomos escolhidos animais escolhidos para chegar nascer crescer amar reproduzir num único lugar que é a morada humana a terra o que é o meio ambiente o meio ambiente é uma casa só que é grande já dá mais é do tamanho do universo sejamos capazes de amor como é com a nossa arte com a nossa vida com a imagem que permanece perdura imóvel na tela mas com infinitos movimentos dentro de quem a contempla e vocês que trabalham com a imagem em movimento e com a palavra falada estou certo que podemos dar as mãos e trabalhar para que se recupere a grande beleza formada pelas virtudes essenciais da convivência humana o respeito ao outro a ternura humana eu via há menos de um mês dois jacarés namorando lá na beira do rio Andirá menina eles precisam de carinho ternura também o rabo dele é todo cheio daquela pois ele passa assim no lombo da jacaroa sei que ela se estremece ah mas isso é o lado sexual animal não não eles estavam namorando encontraram lá se despediram ele deu uma parada macia que a gente seja capaz de resguardar o poder mágico da infância dentro de nós que sejamos capaz da solidariedade porque com isso a nossa vida e a nossa arte está servindo ao grande amor ao qual nós servimos com o nosso que é a grande virtude do amor que a natureza tem pelo ser humano a natureza nos ensina uma coisa eu vou terminar aqui porque eu quero que vocês coloquem isso no final o Nando aprendeu uma coisa com a natureza com a vida natureza é isso penso que natureza e meio ambiente é só floresta amazônica hoje no mundo inteiro floresta amazônica não a natureza nos ensina e a floresta amazônica ensina mas porque o maior manancial de vida do planeta é a floresta amazônica ela gosta é de dar a natureza gosta de dar para nós o ar que respira pronto ela nos dá ela dá com amor para nós o ar que respira porque ela aprendeu que dar é sempre a melhor maneira de receber muita luz para você é cuidado minha coisa adeus água para mim alegria acho que ela trouxe muito obrigada quero ver gente obrigada 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 obrigada